Hoje eu vim bater um papo aqui com vocês sobre a nova atualização do Car Parking, lembrando que esse vídeo aqui não é nada oficial, é coisa que eu especulo que eu quero que venha no jogo e que alguns inscritos também querem, mano. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar aí com seus amigos e se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado por estar aqui me acompanhando, beleza? E galera, eu sempre solto aí posts e tal, falando pra galera comentar o que eles esperam que venha na atualização do Car Parking e eu vim falar também o que eu espero que venha, né mano, uma das coisas aí que eu quero bastante que venha aqui no jogo, eu sei que não é só eu, mas a grande parte aí do público que joga o jogo também tem vontade de vir, né, alguma dessas coisas ou todas essas coisas que eu vou citar aqui e beleza, então bora lá pro vídeo. Família, pra começar aqui, é uma coisa que eu quero bastante que venha aqui no jogo, não só eu, mas muitas pessoas querem também que é a otimização, mano. Começando aqui pela otimização, eu prometo não falar muito dela nesse vídeo, porque, mano, é uma coisa necessária aí dentro do jogo, eu sei que os desenvolvedores já deveriam ter feito isso, já deveriam ter otimizado o jogo, né, por tamanho do jogo, né, mano. E ele não cresce mais por conta de não ser otimizado, por conta de ser bugado e por isso, mano, o jogo aí, ele tem deixado de crescer, mano, tem deixado de crescer, tem deixado de ser maior aqui no público de celular, mano. Esse jogo era pra ser enorme, enorme, você não tem noção de quanto o Car Parking era pra ser enorme se não fosse bugado, se ele fosse otimizado, né, cara, se ele fosse polido aí, cara, o jogo ia ser muito popular mesmo, muito, Mas, tipo, que muito mesmo, a fama do Car Parking ia ser enorme, mano, ia ser enorme se ele fosse otimizado, se rodasse aí no celular liso, com gráfico bom, não travasse, não bugasse, cara, esse jogo ia ser gigante, gigante mesmo. E, galera, a segunda coisa que eu quero bastante que vem aqui dentro do jogo é o mapa novo, mano. Eu sei que a gente recebeu aí, é, remasterização da City 1, a gente recebeu aí o... como que fala? É, aquela parte lá do off-road, né, é, mas, cara, o que eu queria bastante aí que viesse na atualização é basicamente o mapa de neve, mano, o que eu curto bastante. Cês tão ligado aí que o Next Gen Truck Simulator, que é um jogo aí desenvolvido pelos mesmos criadores do Car Parking, é, lá tem o mapa de neve, mano, e eu espero que venha pelo menos aquela parte de neve aqui pro Car Parking, porque é só eles copiar e colar aqui dentro do jogo, tá ligado? Pegar os arquivos de lá e colar aqui, porque o jogo é basicamente a mesma coisa do Car Parking, só que é mais simulação do que aqui que é mais corrida e tal, essas coisas de tunagem, lá é mais simulação. Então lá buscar mais o realismo e aqui a gente busca mais tunagem, personalização de carros, essas coisas. Mas são dois jogos aí que são bem parecidos com a proposta aí, não tão diferente, e que é só eles copiarem o mapa de lá de neve e colar aqui, mano, seria muito da hora. E, cara, eu quero muito que venha uma área de neve aqui dentro do Car Parking, eu sei que do jeito que o jogo é, não é otimizado, mano, bugaria bastante, a chuva de neve e tal, o mapa é travado pra caraca, mas, cara, eu quero muito aí que venha o mapa de neve aqui dentro do Car Parking, é uma coisa que eu quero demais, vocês não tem noção disso, tá ligado? E, galera, a terceira coisa aí que a galera tem pedido bastante aqui é neon dos carros, mano. Eu acho que, eu já até citei isso num vídeo, né, de coisas que a gente deve esperar aí das próximas atualizações, porém, mano, não veio, e eu não canso de esperar, mano, porque neon, cara, é uma coisa muito simples aqui dentro do jogo, e é só eles adicionarem uma iluminação embaixo do carro e adicionar uma forma de a gente mexer na cor disso. É uma atualização bem simples, mano, e não sei porque ainda não tem no jogo, né, é um jogo aí que é de tunagem de carro, personalização, e, cara, tem como você deixar o carro do jeito que você quiser e não tem como você botar um neon, tá ligado? É, cara, é, não entendo por que no Car Parking ainda não tem um neon, deveria ter, porque eu acho o neon muito da hora, combina aí com o estilo do carro, deixa eu abaixar o carro, mano, tacar um neon ali, tacar um aro grandão, um aerofólio, mano, cara, o carro fica tunado aí, fica estilo aí, Need for Speed Underground, então, uma coisa que eu quero muito aí que venha no Car Parking é o neon, mano. Família, a quarta coisa que eu queria bastante que viesse aqui no Car Parking é uma coisa aqui que eu nunca vi ninguém citar isso, mas, cara, eu gosto muito disso em outros jogos que eu jogo, né, principalmente jogos aí de simulação de vida real, que é você abrir a porta do carro, mano, abrir o porta-mala, porque, mano, a gente tem o interior do Car Parking todo detalhado, mano, e por que não tem a opção de abrir a porta pra você ver o interior, assim, de fora do carro? Cara, seria muito da hora essa opção. Diversos carros aqui no Car Parking, ele tem teto solar, mas não tem como você abrir. Cara, são mecânicas aí que deixaria um jogo mais rico, um jogo mais recheado aí, e deixaria um jogo mais interativo aí, que te seguraria mais horas e horas jogando, porque você ia ter outras coisas, você ia querer ver em trilhos de outro carro, pegar um carro aí com quatro portas, abrir todas as portas, tá ligado? Eu acho que isso seria bem da hora, mano. No encontro de carro, mano, um carro lá todo rebaixado, com a porta aberta, assim, com o Neon, com o capô aberto, porta-mala aberta. Cara, eu tô viajando demais nesse vídeo, mas eu acho que seria bem da hora se tivesse essa opção de pelo menos abrir as portas do carro, mano. Eu acho que isso seria bem bacana e não seria tão inviável, né, tendo em vista que a gente já tem alguns carros aí dentro do jogo, que tem como você tá abrindo o capô dele, mano, e tem como ver o interior do capô todo detalhado e tal. E eu acho isso bem bacana e não custaria nada eles botarem isso nas portas do carro, essa mecânica de abrir. E seria bem bacana, mano, ter as portas do carro abrindo aí. E você, né, tá visualizando o interior de fora do carro e outras pessoas também conseguirem ver o interior do seu carro. É, porque só você consegue ver o interior do seu carro, né, baixado, as outras pessoas não conseguem. Só se elas tiverem o carro e estiverem na sala com o mesmo carro. Cara, é meio estranho isso, mas as pessoas também deveriam conseguir ver o interior do seu carro. Mas enfim. Família, uma coisa que eu não posso deixar de citar nesse vídeo são carros novos. E eu espero muito que venha carros novos, não carros novos novos, mas carros novos clássicos, mano. Aqueles carros clássicos, um NCX, um Camaro antigo, um Fusca, tá ligado? Esses carros novos, só que antigos, novos dentro do jogo. Mas carros clássicos, carros antigos. Isso que eu curto bastante, mano. Seria muito da hora ter um carro antigo aí dentro do jogo. Só que uma Ferrari antiga, mano. Até que tem. Só que é uma Ferrari conversível. A gente não curte tanto ela, não usa tanto ela. Mas se tivesse uma Ferrari clássica, daquela de corrida. Sei lá, mano. Um Camaro antigo, mano. São carros aí que são muito da hora. E, cara, deveria ter dentro do jogo. Eu não entendo porque ainda não tem. E, família. Cara, seria muito da hora se tivesse. E não só eles adicionarem os carros antigos clássicos, mas eles adicionarem body kits pra esse carro. Pegar o Miata antigo, o modelo mais antigo. Eles adicionaram o Miata. Só que o modelo novo, mano. O modelo novo é meio paia. O modelo antigo é muito bonito, mano. Vocês têm que ver aquele Miata com body kit. Esse modelo antigo. Porque o modelo novo, mano, é... É, tá ligado? O pessoal não curte, mano. O pessoal curte clássico. Tem que curtir esses carros aí mais novos aí. 2010, 2010 pra cima, tá ligado? Até 2000. Esse último lançamento aí de carros. São as versões atuais, né? De carros clássicos, de carros antigos. Cara, é meio paia, mano. Eu prefiro as versões antigas aí. As versões mais clássicas. Tá ligado? Eu acho mais bonito. E se viesse body kit pra eles, mano. Seria muito bacana também, mano. E, mas, família. É isso. Eu vim citar aqui algumas coisas que eu quero que venha na próxima atualização. Que eu espero que venha, né? Eu sei que difícil vim, mas são coisas simples aí. Que deveria vim aqui dentro do jogo. São coisas fáceis de se adicionar. É, tirando a parte dos carros aí que são bem detalhados e tal. Os criadores, parabéns, mano. Porque eles criam os carros aí bem detalhados, mano. Os carros ficam bem parecidos mesmo. Porém, mano. A questão da pista aí. Seria bem fácil. Não a pista, né? Essa área que eu falei. É, de neve. Seria bem fácil. Porque ele já tem essa área feita aí dentro do NTS. E trazer pra cá não seria tão difícil. É um neon, mano. É coisa simples. Abrir a porta do carro é coisa simples. Cara, é coisas simples aqui que fariam uma diferença grande aqui dentro do jogo. Que eu queria muito que viesse. E o principal, né? Que é a otimização. É, eu espero muito que venha. E não perca as esperanças, mano. Que um dia o jogo vai ser otimizado sim. Eu acho que agora que eles estão percebendo a grandeza do Car Park, né? Depois de tanto tempo agora que eles estão percebendo o quanto o jogo é grande. E o quanto tempo eles perderam em não otimizar esse jogo antes. E eu acho que agora vai vir sim a otimização. E dessa vez o Car Park vai ir pra frente, beleza? Então, esse vídeo aqui eu vim falar algumas coisas, né? Que eu espero que venha. E que deve vir. Não sei se vai vir. Se vir, eu acertei. Se não vir, é a esperança pra próxima. Mas enfim. Comenta aqui, família. O que vocês querem que venha aqui. Nas próximas atualizações do Car Parking. E se tiver ideias bacanas aí. Ideias criativas e tal. Que possivelmente possa vir mesmo pro jogo. Eu posso fazer um vídeo aí. É, falando sobre o seu comentário, né? Sobre aí sua ideia aqui. De uma coisa que deveria ter no Car Parking. E comenta aqui coisas que eu não citei também, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Esse vídeo aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!